Olá, sejam todos bem-vindos ao Talk Nejo. Eu sou Vânia Gilson e hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, o fundador do Talk Nejo. Bem-vindo, uma salva de palmas para Dudu por cena. Aê, fundador. Somos, né? Somos fundadores do Talk Nejo. Obrigado por me chamar aqui, para a gente bater um papo. Então, na verdade, foi até um pedido meu, né? No dia que a gente encontrou dois de novo, eu disse, ó, volta, nós vamos gravar a próxima temporada, me chama primeiro. Eu quero ter a honra de ser o primeiro, nós bater um papo lá, para matar a saudade, para falar do projeto nosso, né? Nossa, eu falando que é nosso ainda. É nosso projeto, nunca mais morrer. O que começou com amor, com muita honestidade, eu acho que perdura. E quem sabe a gente não pode ter outros projetos juntos, né? Não, é porque não. Se for para dar dinheiro, se tiver dinheiro no negócio, a gente tem que conversar. Vamos. E dinheiro é aqui no Talk Nejo. Você que está interessado em investir no Dudu por cena ou no Talk Nejo, manda aí no direct que a gente está aqui. E outra coisa, não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, deixar seu like, criticar e elogiar. Porque toda crítica também gera engajamento, né, Dudu? Você falou que eu gostei? Teve um pessoal que ficou aqui no canal, que descobriu na época para eu ficar divulgando e tal. Uma galera ficou, né? Ficou. Ficou. Eu achei que alguns fossem até... Ah, vou sair com o Dudu, mas ficou uma galera aqui. Isso é muito legal. E a gente tem muita gratidão por esse público que ficou. E Dudu ficaram e eles, assim, são fiel ao projeto Talk Nejo, porque o Talk Nejo tem sua cara. Muitos falaram assim, o Talk Nejo com o Dudu é o Jô Soares do sertanejo. Olha que comparação. Já pensou? E realmente tem isso. A gente, assim, mas o Guilherme, que somos, assim, donos do Talk Nejo e eu que estou apresentando agora, a gente vê isso de verdade. O Jô falava, né? Beijo do gordo, né? É. Beijo do corno. Sertanejo, né? Não tem nada de corno, não. Essa é uma brincadeira. Dudu, então a gente está começando essa nova temporada. Passamos uma temporada grande com o Quaresminha, né? Que, ó, Quaresminha, foi muito bom você ter ficado aqui com a gente esse tempo todo. Você voou igual uma andorinha. Está voando em outros, né? No caso dele, voou igual um tizinho. Falou grande, né? Falou colosso. Falou gigante, né? E agora eu, Vânia Gilce, assumo essa bancada. Mas, de vez em quando, Dudu está convidado para vir aqui. Quem sabe, né? Você pode fazer Talk Nejo especial com o Dudu, hein? Ou, é mesmo, chamar alguém aqui que eu entrevisto. É, ué, a gente pode fazer isso. Nada que uma pizza não pague. Hoje nós comemos duas pizzas, foi bom, né? Nossa, eu não devia, porque eu não fui na academia hoje de tarde para vir aqui. Aí, tipo, ó, que troca que eu fiz, né? Deixo a academia e vai vir comer pizza. Esse é o fitness. Gente, para essa primeira entrevista do Talk Nejo com o Dudu Porceno, quando passou a bola para o Quaresmi, ele não veio. Mas agora, para mim, ele veio. Que nós é, ó. É mesmo. Ó. Pô, eu nunca entendi. Vamos falar com o povo aqui. Muita gente mandou mensagem na época mesmo. Estou dizendo, cara, por que não teve a passada de bastão, né? Mas, se não me engano, também. Até porque quem sou eu quando passo a bastão, né? Mas eu achava que era porque, quando a pandemia, porque naquela hora estava forte ainda a pandemia. E eu estava... E teve uma época daquele 2021 que a gente achou que estava acabando e quando a gente voltou com tudo e eu comecei a ficar com medo. Aí eu até pensei que pudesse ter sido isso que eu não aparecia para fazer. Mas... Também teve isso. Eu não entendi porque que depois não aconteceu. Podia ter acontecido. Eu acho que ia ser bem legal, bem naquele comecinho. Foi. Mas o importante é estar aqui agora. O importante é que a gente se viu, a gente se encontrou. A gente tem uma boa relação. Eu sempre falo, quando me perguntam, e perguntam muito, porque nós fizemos o nome talcneja há bastante. Talcneja já conhecido no mundo. É, mas muito conhecido. Então, o pessoal fala, mas por que, cara? Você brigou também? Você também não dá certo de ninguém, né? Não sei o quê. Direto alguém fala isso. Pô, velho, você também é um saco, hein? Vamos falar assim, briga, briga. Deve ser um saco trabalhar com você. Eu falo, não, cara, não foi. Eu sempre falo, ó, não tinha problema nenhum no talcneja. Ninguém, pelo contrário. Só coisas boas de todo mundo. Mas eu também jogo limpo com o pessoal. Eu falo, não deu pra mim. Não deu pra mim. Naquela hora, eu não morava aqui em Goiânia ainda. Esse negócio de morar em Anápolis também não era favorável. Era a sua agenda, a agenda dos artistas. Você já tinha seu canal que tava crescendo. E eu tava deixando o meu canal de lado pra fazer o meu canal de crescer. Ah, já teve isso que nós começamos no off aqui, né? Essa perda aí que eu tive que... Mas assim, ninguém vai entender o que eu tava falando. Pula essa parte. Mas, então assim, teve muita dificuldade naquela hora. Você lembra que até pouco antes de eu sair, eu tava tomando conta de tudo essa parte da internet, né? Era edição, era cortes, que dava muito trabalho. Cara, eu tava ficando louco de tanta coisa que eu tava fazendo. Que era o meu, era o talcnejo. Eu sei o que que é. Porque desde o Quaresminha eu já fazia isso nos bastidores. E faço isso hoje. Você viu um saco, né? Fazer cortes, estrear um saco. Nossa, e capa. Gente, quando as capas saiam, pode ter certeza que a criatividade nossa já foi embora cortando. Você achar a fala ali. Então é um processo difícil. O Dudu que tá mais tempo, que faz os cortes legais, que o povo curte, gente, dá valor. Curte, porque ele dá um trabalho. Você tem que pensar. Você tem que assistir de novo. Assistir, reassistir. Pensar numa chamada legal. É, não é fácil. Igual você faz aqueles quadros que falaram aí, como que é? As melhores e as piores do ano. Você tem que ouvir várias músicas pra você ter um... Selecionar, né? Um critério, né? Ali de seleção. E não é só assim. Essa eu achei ruim, né? Não. Você não pode falar isso. Tipo assim. Ah, toca, tá, play. Deu play e fala. É ruim. Próxima. Não, não é. Você tem que dar um... Tem que ter fundamento. A sua crítica ou o seu elogio, né? Então, tudo... Olha, na verdade, essas pessoas tinham que entender, assim, que a pessoa que tá levando o trabalho a sério, igual eu já levava no meu canal, a gente tava levando já no top e-mail, quando a pessoa tá levando o trabalho a sério na internet, é porque eu tenho que dar trabalho mesmo. Dá. Porque não é uma... A gente não brinca. A gente não tá brincando mais. A gente tá fazendo uma coisa pra sobreviver, pra manter uma coisa comercial, uma coisa atrativa. E não se mantém uma coisa assim, simplesmente... Ah, tô de cueca, vou botar uma bermuda e começar a gravar. Não, não é assim. É todo um trabalho, né? Dá muito tempo fazer isso. E, às vezes, a gente tem até que, às vezes, evitar ler coisas assim, comentários, porque gente que, às vezes, fala assim, é... esse canal ruim, esse cara que não faz direito. Tipo assim, ninguém sabe pra que lado vai, né? E tá julgando o que a gente faz. Mas, então, o que eu acho muito importante falar aqui, hoje, era isso, que a gente não teve um problema. Não. Pra eu ter saído. Foi tudo muito certinho, conversado. Sabe o que que eu vou pro problema? Eu vou... Deixa eu me corte aqui pra você. O problema é que, quando eu saí do Top Mejo, há poucos meses eu tinha acabado de sair também do Prosa Sertaneja, que eu fazia com o Renato Sertanejeiro. Que teve aquele momento que, no mês de 2020, eu fazia os dois ao mesmo tempo. Dudu brigou com o Renato Sertanejeiro? Brigou? Ah, essa é a capa já? É. Eu tô afiada. Pra quem tá me conhecendo agora, eu tô... Bastidores, há mais de três anos, e eu sou jornalista também, então... Já tem as informações aí. Não, então, aí coexistiu esse negócio, você vê como que era a minha vida, cara. Terça-feira eu vinha pra Goiânia pra gravar o Prosa. O Prosa. Aí eu voltava pra Anápolis. Aí eu voltava na quarta pra gravar o Top Mejo. Olha que vida. Eu não desejo pra ninguém. Ô, e é difícil, Anápolis, 50 quilômetros, mas você pega um trânsito, você tem noção? Não. É, mas é 50 quilômetros, irmão. Eu não tô querendo ir ali no bairro Goiá? Isso. É, vinha aqui perto. Agora, lá em Anápolis, tinha que sair da cidade, aí a parte da BR é mais fácil, depois entrar em Goiânia, esse trânsito nojento, ser boas daqui. Eu lembro que chovia quando nós começamos o Top Mejo, chovia nesse tempo de chuva que alaga. Ô, se o povo soubesse o que acontece nos bastidores, eles assistiam o nosso programa lambendo tanto no celular. Até o fim. Lambendo assim, eles merecem, não lambendo, sabe? Porque é muito trampo pra isso aqui acontecer, cara. Ô, essa foi boa, e realmente, eu merecia ouvir isso, porque você sabe que eu fico estressada com algumas coisas, muito ansiosa pra dar certo, né? E realmente, gente, dá trabalho, a cabeça da gente dói, dá crise de ansiedade. Você pensa, será que eu tô agradando? Esse é o contexto. Agora vamos fazer outra fofoca. Ah, mas eu tinha escolhido sobre o que com o Renato. É isso, é terminar a fofoca do Renato. Então, depois que a gente saiu no soco, mentira, claro que não, o Renato e eu tivemos a ideia do primeiro podcast do Brasil, Sertanejo, foi o Prosa, naquela hora, tava começando a ter podcasts, agora Sertanejo não tinha ainda. Verdade. E o nosso foi o primeiro talk show. Talk show. E aí, um dia o Renato mandou mensagem, cara, ele mandou mensagem com o link do Flow, do Flow podcast, né? Ah, o Flow. Aí ele falou assim, cara, conhece o Flow? Eu falei assim, assisto todo dia. Aí ele falou assim, esse trem aqui pro Sertanejo ia ser bom, hein? Um Flow de Sertanejo, assim. Aí eu falei, cara, já pensei nisso, mas eu não sei fazer isso, né? Eu não tenho as estruturas pra fazer um podcast. Aí, não, não é dar um jeito. Você topa fazer nós dois? Aí eu topo o desafio, né? Era início de maio de 2020, eu falei, topo, cara. Vamos nessa. E formar atrás das coisas e a gente, na época, o iPhone 11 era o peredinho do momento, né? Não tinha nem o 12, nem o não. Vamos filmar de iPhone mesmo? Não era meu, tá, gente? Não tem iPhone mesmo. Aí a gente filmava com o telefone mesmo e tava ficando legal, tava ficando bem feito. E nós dois sermos youtubers, influencers, não sei como chama essa palavra, foi 11. Influencer de Sertanejo. A gente tinha uma abertura já com galera, assim, artística e tal. Pô, vamos fazer, vamos? E tinha, pra mim, na minha opinião até hoje, tinha tudo pra ser incrível. Ser um super projeto. Porque eu acho que o Renato e eu somos bem diferentes, né? Eu tenho um princípio, assim, do sertanejo. Não é nem princípio a palavra que eu ia falar. Você é uma... Eu vou te descrever. Ah, descreva. Para o público. É meu olhar. Ah, defina-me. Pra você. Você é uma pessoa que tem, você segue uma linha, como se você fosse um jornal. Vou te explicar isso na minha linha. Uma linha editorial. Então, você não se desvincula das suas crenças. Das suas crenças do que você acredita no sertanejo. Agora você tá aparecendo mais um coach de PNL. Por favor! Mas é assim. Se eu amassar uma nota de 100, ela deixa de ser 100 reais? Não. Então, por que você vai ficar triste quando alguém te magoa? Entendeu? Ó, Dudu. Mas é assim. O Dudu, por exemplo, ele tem certas coisas que ele não faz. Então, assim, pro mercado, isso não é muito comercial. Então, você respeita, assim, você tem sua identidade do sertanejo. E os artistas respeitam isso. Pode ter quem critica, quem não goste de você. Mas isso é admirável. Porque quando você escolhe bater e dar a cara pra apanhar, isso não é pra qualquer um. É. Você tem respeito. As pessoas te respeitam. Quando vê você... Ó, por exemplo, na escondeira, chegou lá, todo mundo queria falar com você, tirar foto. Tá, porque você tem muitas visualizações. Mas porque você é respeitado. Um cantor certamente estava lá e falou, nossa, eu consegui falar com o Dudu e tal. E eu ter a avaliação dele é respeitando o seu trabalho. Aí você vê, assim, quantas pedradas você já não levou ao longo dessa jornada sua de youtuber, de blogueiro, que os outros chamam, de influencer. E agora você consolidou sua audiência. Porque, assim, no mercado da comunicação, se você for muito bonzinho, você não causa efeito em ninguém. Vocês que estão aí, vocês sabem. E nem audiência, porque você é muito bonzinho e fala, não é muito passivo. Agora, se você é crítico, tá lá. Gostei dele porque ele teve coragem de criticar. Quando você criticou Nayara, quantas pedras você levou? Nenhuma. Eu tomei futejolada, mas... Zezé, não foi sua maior depressão? Não, mas o Zezé não critiquei, não. Na cabeça dele eu critiquei, mas... Não foi uma crítica, mas a interpretação. Olha o tanto que é perigoso. A gente que é comunicador, a gente tem problema muito sério. A forma como a gente expressa e a forma como o outro recebe a nossa expressão. Esse foi o caso do Zezé. Ele botou na cabeça que eu fiquei contra ele, que eu virei inimigo dele. E ele, tipo assim, ele é um grande cientista. Ele inventou essa fórmula do ódio que eu teria por ele. Ele acreditou nisso e ele segue essa religião hoje. Ó, e o Dudu, assim, defendendo, defendendo, Dudu, você. Não é porque eu sou sua amiga e gosto de você, não. Mas é o cara que mais gosta do Zezé. De quanto eu te conheci sua referência, eu até pensei, vou colocar uma trilha do Zezé pra te pegar aqui. Eu falei, mas será que eu vou deixar ele triste ou infeliz, né? Eu sei que você não deixa de admirar o cara por isso. Não, deixa sim, deixa. Eu não ia ficar... Descorte, Dudu, não segue mais, Zezé. Claro, ele me bloqueou, como é que eu vou seguir? Mas, não, não. Deixa isso aqui, é maravilhoso, né? As pessoas não vão sair daqui porque o assunto não cabe. É, então nós vamos voltar lá no assunto do Sertanegê. Não, mas finalizar o do Sertanegê. Eu falei que nós era muito diferente. Só que eu achava que isso era muito positivo. Eu gosto da diferença pra ter... É, eu acho que soma, né? Porque eu falei, eu era de um jeito, ele era de outro. E eu falei assim, mano, vai ser muito legal. Porque o pessoal até brincava, e eu entendo isso como brincadeira. O Dudu é modão, o Renato é modinha. E tipo, se existe o modão e modinha, e eles estão existindo até hoje, é porque tem gente consumindo. Então, que legal o modão e o modinha, a gente entrevistar alguém, e a gente ter opiniões opostas, perguntas diferentes, ideias. Então, pra mim, tinha tudo pra dar certo. Só que, infelizmente, não ficou só aí. E a gente começou a ter muito atrito, tanto nas ideias, às vezes até um pouco no comportamento. E eu acho que eu tive a decisão, também partiu de minha decisão de sair do Prosa. Por quê? Você é muito esquentado? Eu sou. Mas não cheguei a esquentar lá, não perdemos as estribeiras, hora nenhuma. Tem gente que acha que tá saindo na porrada mesmo, sabe? Briga! É, tem gente que acha. Aí, mas assim, aí eu cheguei pra ele, falei, olha, eu vou sair, porque pra mim não tá dando, não tá dando certo, e eu tô vendo que você também não tá gostando. Aí, em vez, não que eu esperasse isso, mas se fosse só coisa da minha cabeça, ele poderia ter falado assim, não, Dudu, que é isso, cara, calma, tá no começo, já já, mas você alinha. Ele virou e falou assim, não, realmente a gente não tá se bicando, dando certo, tá? Aí eu falei, ufa, que bom que ele falou isso, porque senão eu não tô doido, né? Que realmente nós não tínhamos se bicando mesmo. E aí, a gente sempre deu muito certo, por exemplo, encontrar num evento, conversar, brincar, tirar foto, alguma coisa assim. Eu tinha medo de acabar isso. E eu acho que passou por um beijo, Dom Purga. Eu sei, Dom. Pra acabar essa proximidade. Hoje, quanto é? Eu saí em 2020, né, do Proz? Hoje, vai fazer três anos que eu saí, hoje que a gente tá voltando a ter um contatozinho mais legal. Você vê que a gente não brigou, mas passou perto. Sei, aquela... Desgastou. Desgaste de relação. É, desgastou. Hoje, não. Hoje, tanto é que semana passada a gente até tava em viagem pra DVD do Fernando Sorocaba. A gente foi junto no voo. A gente ficou no mesmo hotel, não no mesmo quarto. Graças a Deus. Imagina, Dudu, sertanejeiro, Marcão, quem mais tava? TV Meu Sertanejo. TV Meu Sertanejo. Que foram lá no Tocanejo naquela época, né? E tem um menino também, o... Enfim. Falando de sertanejo, a fofoca que não tá nesse quarto. Quem é que não quer ser uma mosquinha, né, de bastidor? Mas não é legal? Todo mundo junto. Uma coisa que eu acho que tá mudando também no nosso mercado é essa união, não é? Assim, entender que tem espaço pra todo mundo e que cada um tem sua personalidade, sua forma de ver as coisas. Muitas vezes, a divergência de ideias e de comportamento vai realmente chocar. Eu sei que pra você tem certas coisas que você não vai aderir, não vai ter muita proximidade pela sua personalidade. É, mas é isso que você falou, cada um tem um jeito e por isso é que tem espaço pra todo mundo e eu acho que... Só que precisa ter mais gente respeitando isso. E cada um é diferente. É, e não querer forçar o Dudu a falar do tipo de música que ele não curte. Ou, por exemplo, querer que eu... É... Disserte sobre o tipo de música do... Sei lá, eu não sei nem quem me dá exemplo, mas... Alguma coisa dessas coisas que o Sr. Tenerucho fala de sentada, não sei o que, essas coisas que eu detesto. Aí, pra que querer forçar isso pra mim? É a mesma coisa de querer forçar o Renato Sertrejeiro e falar sobre o Gilberto Gilmar. Ele não sabe de Gilberto Gilmar. Igual eu não sei de sentada dessas coisas da atualidade. Eu não me ligo. Então, mas essa que é a beleza da coisa. Eu acho isso. O Renato é atual pra caramba, eu sou um pouco mais antigo. Não que eu não... Ser antigo não significa... Não seja atualizado também. Não significa isso. Mas eu não tô sempre ligado do que tá acontecendo agora, até porque eu tenho fobia disso, sabe? Eu tenho meio que um pavor de gente que o tempo todo tipo assim, ó, acabou de acontecer isso. Aí daqui a 10 minutos, ó, agora o fulano falou não sei o que. Não, não deixar a vida acontecer. Eu interpreto isso que você tá falando de sentada, das músicas, que hoje em dia é um pouco bachata, piseiro, os hits. E todo mundo quer inovar e quer fazer sucesso, né? É, mas todo mundo quer inovar fazendo tudo igual, né? Mas o que você faz de diferente é ser você sempre. Seguir sua linha, não seguir a moda. E isso é mais difícil pra ganhar dinheiro. Isso é mais difícil pra ganhar aceitação, porque você concorda se você falasse de todo mundo? Era muito mais fácil. Era, eu tô tão sem dinheiro que nem a carteira eu trouxe, porque eu não tenho o que pôr. Aqui, ó. O meu CNH tá aqui, ó. O cartão do Nubank tá aqui cobrando a fatura. Agora... O CNH tá aqui. Agora a carteira não tem... Agora eu vou fazer uma pergunta pro Dudu. Dudu, se chamar um cantor sertanejo pra você, ir lá, gravar um show, te pagar bem, que vai ter só sentado e não sei o que, você iria? Por dinheiro? Por dinheiro? Aham. Iria. Não, é só pra ir, ui. Agora eu tenho que... Se eu tiver que publicar... I publicar. Posso publicar criticando? Se puder, aí... Agora, imagina eu publicar tendo que elogiar uma porcaria dessa. Não vou. E o que... Ah, e outra pergunta... Agora se eu só pra ir por dinheiro, eu vou. E o que você acha de cantores que estão consolidados no sertanejo mais raiz, mais secular, e pra modinha? Tipo, teve uma música lançada do Humberto e Ronaldo, mas estilo... Piseiro. Você acha que isso pode dar ruim? Acho que... Não vou dizer que pode dar ruim, eu posso dizer que não pode dar bom. É, porque é diferente, né? Porque, é... Assim, falando especificamente do Humberto e Ronaldo, eu acho que eles nem gostam mais de mim, porque eles estão no escritório de gente que também não gosta de mim também. Eu não sei porquê, só que eu... Eu tô perguntando, criticando, eu tô começando agora, eu não quero ser bloqueada agora não, gente. É porque é uma pergunta... Então, eu ia falar isso, porque o Humberto e Ronaldo me seguiam no Instagram. Aí eles não me seguem mais. e ninguém... E já não me segue, então não vai fazer diferença. E agora não vai seguir também. É igual eu falo assim, ó. Aí, o Humberto e o Ronaldo gostam demais deles, cara. Eu também. Eu tava lá no comecinho deles. Eu cantei com eles, cara, em 2010, na cidade de São Simão, fiz uma participação no show deles. Eles nem tinham as músicas que estouraram deles depois, tipo... Tá afim de um romance, compra um livro. Nem tinha isso ainda. Essa música é boa. Eu sou da época do E... Deixa o tempo ver, ver o que vai dar. Então, assim, eu sou um grande fã do Humberto e Ronaldo. Eu realmente até hoje não entendi o porquê que eles não me seguem mais. Mas eu também quero saber mais. Talvez seja as críticas. Não critiquei, quer dizer, já coloquei eles nas piores do ano, mas isso não é uma crítica. Mas você sabia que às vezes você tá nas piores ou na melhor? Mostra o rumo que tá indo em sua música. Às vezes você não acertou. Gente, nem toda crítica é má. Eu aceito crítica muito bem, mas não fica me criticando muito não que eu posso apelar também. Cara, e quando entra nas piores, entra com um tom de bom humor também, né? Eu gosto daquele quadro. Todo mundo gosta daquele quadro. Porque você vê que não deu certo. E você sabe o que é o mais interessante? É que dois artistas que já apelaram por entrar lá nas piores, coincidentemente, é do mesmo escritório. Mas aí já não é falta de inteligência emocional, gente. Não, eu acho que é falta de administração da carreira do próprio artista. Porque faz uma zoeira com isso. Já que eu já tenho anos que eu sou conhecido como fazer um dos piores e melhores do ano no YouTube e tal. Faz uma zoeira com isso. Printa lá que eu coloquei isso ali e pega e fala assim. Olha lá, ó. Isso gera engajamento que a pessoa vai lá ver e vai dar a opinião dela se ela realmente acha. Se acha isso, né? Ó, vamos analisar em termos de SEO. Se ele foi lá e criticou, ele é bem engajado em todas as redes. Se o cara for lá e falar que não, Dudu, tá equivocado, a música não é assim tão ruim. Eu curto. Vai lá e comenta. Se a música tava parada, o que que acontece? É. Gera engajamento e gera, ó. Não pensaram nisso. Fala comigo, bebê. Fez o pessoal fazer uma zoeira, joga no story. Eu faria assim, eu vou dar até uma ideia pra eles. Imagina, você coloca assim, ó. Gente, Dudu por cena achou a nossa música, colocou as nossas músicas piores e tal, mas a pergunta que fica é quem liga? Imagina, olha! Que sacada de marketing! Quem liga? E quem liga e põe umas risadinhas, entra no jogo, brinca, né? Agora, aí não, vai fazer o quê? Para de me seguir. Eu acho até que eles pararam de me seguir porque na época Naira Azevedo, que é o escritório dela, tava no Big Brother, eu chamava ela de chata 24 horas por dia no Instagram. Já, é implicância pessoal, né? É. Dudu por cena tem uma implicância pessoal com Nayara Azevedo. Na verdade, pessoal não, porque eu também tipo... Tô brincando, você não conhece ela pessoalmente, eu sei. Critica algumas coisas da carreira, cantora e essas coisas, né? As músicas também. Mas... Fala o quê? Fala o quê? Mas assim, nada contra. Ó, pra você ver, eu adoraria entrevistar Naira Azevedo. Olha aqui, ó. Eu fiz um vídeo que chama assim, ó. Tá vendo? Eu entendo porque eles não gostam de mim. O vídeo chama Naira Azevedo tem música boa? E aí eu fui e citei umas 20 músicas dela que é boa. Só que nunca trabalhou, ninguém conhece. Porque não trabalha as músicas boas. Verdade. Ela quer trabalhar só as que sentam, não sei o quê e tal. Gente, agora outra dica de marketing. Meu mais o Dudu é marqueteiro. Por que que não pega essas músicas, essa crítica do Dudu e reveste isso em campanha de marketing? Porque ela tem muitos seguidores, não tem? Tem gente que gosta, não tem? Por que que a opinião dele incomoda tanto? É, porque realmente é muito ruim? É, se publica lá e fala assim, ó, ele achou a minha música ruim. Aí o seguidor dela vai tudo em peso lá pra comentar no meu trem falando, ruim é você. Pois é. É engraçado. Deixa o negócio, deixa o negócio acontecer. Deixa fluir. É, mas eu vou fazer assim mesmo, assim, acho que eu vou ficar aqui. Você acha que eu nessa posição que eu tô aqui hoje eu vou levar muitas críticas? Eu acho que vai ficar com dor nas próximas pessoas. Eu brinquei. Eu não podia perder aqui. Olha, eu tô apoiada aqui, sabe por quê? Porque eu tô com a coluna ereta aqui e tô só olhando aqui, ó, Dudu, mas vamos falar mais da vida dos outros. Mas o, vamos falar agora do sertanejeiro de novo. Curiosidade, você tava com ele essa semana. Sim. mais uma do sertanejeiro. Ele não tava fazendo o podcast dele com aquele que tá na Globo? O Fidelis. Fidelis? Saiu? Já, entendeu? Uai, então o problema não é o Dudu. Poxa, polêmica! Polêmica? E agora não fui eu, hein? Não fui eu. Então, eu acho que... O que aconteceu entre Fidelis e sertanejeiro? É que na verdade, além de... Você sabe? Além de fazer o podcast juntos, eles estavam namorando, né? Quem? O Fidelis e o Renato. Sério? E aí, você tem preconceito? Eu não. Então, eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, eu também tenho. É que eu ia, tava pensando no corte e na relação entre sertanejeiros. Ele sabe quem são os gays influencers do sertanejo. Eu sei. Mas aí... Você sabe. Eu falei em gay do sertanejo. Não, eu não sou gay. Eu sei que você não é. Você sabe quem que dá certinho pra você entrevistar falando de gay e não é falando preconceito. E da mesma altura? O quaresma? Não. Eu pensei na altura. O filho do Solimões. Ah, sim, mas se ele quisesse... Eu já fiz um vídeo sobre ele uma vez, mas não deu muita moral não. É porque ele não dá. Ah, o Fidelis, quando eu saí do Fidelis. Cara, ele fez ali, eu acho que os três ou quatro programas com o Renato, não foi muito também não. Talvez uns cinco no março. Eu também vi cinco. Talvez seja o número do azar do Renato. Aí ele fez uns episódios ali, aí ele botava o nome do Fidelis também pra aparecer, mas aí eu não sei se foi questão de agenda. A verdade é que eu comecei falando como se eu soubesse da resposta, mas eu não sei se tá me enganado. Eu sei que aí de repente eu só vi o Renato fazendo de novo sem o Fidelis, o Fidelis já fazendo, voltando a fazer as coisas dele. E depois entrou um no outro ainda, que você não sabe. também. Não. O quê? O quê? Eu não tô sabendo dessa. Entrou o Caio Afiune, que era do BBB. Ele foi lá e fez... Eu já não sei se ele tá ali. Eu achei que o Caio era convidado. Ele foi primeiro convidado, aí lá como convidado, eu acho que foi isso. Aí ele foi anunciando... Sertanejeiro você vai ter que vir aqui no Talk Neige explicar essa história pra mim, viu? O que é que tá acontecendo? Você não pode só querer trabalhar com ele, senão não vai... Não! É, ele vai sair com ele. É, né? O que mais? Pergunta pra mim, sabe o que o pessoal gosta de perguntar? Pergunta do Zezé. Não, justamente. Pois é. Eu adoro o Zezé. Você ficou encantado, foi na fazenda dele, foi aquela relação... Foi na época do Talk Neige. Foi na época do Talk Neige. Rolou um ciúme nos bastidores do Talk Neige. A gente já pensou que isso... Rolou. Vou fazer o quê? Vou amarrar o Zezé e ir lá pro estúdio? Nós queríamos... E não é o amor, né? Eu também. Aí você se sentiu realizado. Sim. Foi o maior sonho da sua vida realizado? Foi aquele? Não. E na fazenda, não. Agora, o meu maior sonho teve a ver com o Zezé também, que foi cantar com ele, que foi quando eu cantei lá, que foi em 2019. Foi antes da pandemia, antes da pandemia, que eu cantei na minha cidade. Quando você chegou lá na fazenda, você tremeu? Não. Quando ele te chamou, você achou que era mentira? Não. Quando eu tava conversando com ele, a gente já tinha um tempo que a gente já tava trocando... Agora muda a pergunta. Você ficou feliz? Você ficou feliz. Demais. Você achou do caralho? Achei do caralho. Agora, assim... Você chegou lá na fazenda e ficou pegando nas plantinhas? Não. O que você fez lá? Me conta. Bebi muita água com gás que tem um filtro. Ele tem um filtro, Guilherme. Eu vi você postando. Você viu? Como é que tem um trem daquele em casa? Cara, até hoje eu sou doido naquele negócio, Guilherme. Você não disse que você não ia agradar. Aquele não é pra pobre, não. Não é pra pobre. Por isso que eu tô falando. Eu não tenho dinheiro. Então aqui, ó. É um filtro, purificador normal, e aí tem uns lugares que se encaixam as cápsulas de gás. E aí, cara, tem que esperar um pouquinho. Ele tem que dar uma... Zezé estiver vendo isso aqui e falar um convívio mais pobre pra minha casa. Ele tem mais motivo quando convidado que ele. Aí, o negocinho que você aperta o botãozinho, cara, e sai água com gás. E tipo assim, uma delícia, cara. É um absurdo. Foi o que eu mais fiz na fazenda. Como se tivesse um espumante bem caro, assim. Você colocasse na boca os cientistas do aboli. E o bom é aquele purificador se você tirar água com gás, água gelada, água só fria, água natural e água quente. Sai água quente daquele negócio. Absurdo. Se eu lavasse minha roupa, aí eu comprava um trem daquele também porque não precisa mais nada. Pois é, porque você pode fazer o chá com aquela água quente que vai sair de lá. Você pode colocar um limão e fazer um refriador antigo. Não, não. Você pode botar... Existe a capsulazinha. A mesma capsula do gás, você põe uma capsulazinha lá e ela faz um... Claro que não fica uma Coca-Cola, mas... E depois tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Mas você acredita que quando eu fui lá, é obviamente eu fui lá o preço, né, pra ver se eu consegui comprar, é... Dava 4 mil reais. Só isso? Essa pechinha? Não, claro que... Aí as capsula, mas cada uma... Sim, aí problema seu. Mas 4 mil reais pro trem daquele porte, eu achei até legal. Se bem que aqui é 2020, né, hoje deve estar 33. Fala mais da Fazenda. Quem você viu lá, assim, de Interessante? Ah, tinha... Vanessa. De Interessante? Uhum. Vanessa Camargo. Eu sou fã da Vanessa. A Vanessa tava lá, mas o ano... Mano, Deus! Ela tava casada ainda, né, com o Marcos. Pois é. Trocou-se. Agora ela tá adolescente de novo, né? Aí... Quem vai entrar nesse trem? Porque se eu... O Filipe Durant tava lá, que é o produtor, né? Filipe, eu já estive com ele algumas vezes, quando eu gravava DVD. Ele foi no Toclinha, gente. Foi. E eu já gravei DVD que ele produziu, porque eu também sou cinegrafista de DVD, né, para quem não sabe. Já gravei a Nayara. Ah, o Sr. Francisco tava lá. Ainda tava lá. Eu tinha vontade de conhecer aquele velho, porque, assim, a inteligência dele, o que ele construiu nessa carreira de música, eu acho que é uma grande lição. Eu gosto de conversar com essas pessoas demais. Ele tava lá, e aquilo era Agosto, julho e agosto, finalzinho de julho, depois de agosto. Ele logo morreu, né? Eu fiquei cinco dias lá na Fazenda. Depois de que você foi lá? Sim, ele morreu, acho que outubro ou novembro. Ou seja, pouquíssimo tempo depois que eu tava lá, eu tive a honra de tirar uma foto com ele. E acho que só, assim, de... que você perguntou de... De gente famosa. Que seria conhecida. Interessante, né? Não, interessante. Você bateu um papinho com o Sr. Francisco? Sim, ele me achou parecido com o neto dele. Porque o povo na internet já falava com o parecido Luciano, né? Ah, o filho do Luciano. Não, não, na verdade, não é o filho do Luciano. Eu não sei quem que ele é filho, na verdade. Da Marlene, né? Ele virou... É porque, assim, o Leandro Cato, que é um cantor também, não sei se você conhece o Leandro Cato, ele virou e falou assim, o Sr. Francisco, olha esse rapaz aqui, ele não parece o Luciano? O pessoal falava que eu pareço o Luciano. Pessoal que fala, eu não acho. Aí ele virou e falou assim, ele tá mais pra parecer, como é que é o nome do Ney? Ele tá mais pra parecer o Peterson. Aí eu fui, o Peterson, é o neto dele. Aí eu fui caçar, não é que tem uma semelhança mesmo? Não é lá essas coisas de igual, mas parece mesmo. Mas eu preciso dizer, ele tava muito lúcido ainda. Muito lúcido. Falava, aí eu falava, onde você mora? Eu moro em Anapos. Naquele Anapos, eu já carreguei muito feijão, não sei o que. Aí começava a contar as histórias, assim, tá? Eu já tava, tava uma gracinha ainda, sabe? Ele tinha muita história, né? O velhinho pra contar. E foi sofrido também, viu? Nossa. Aquela literária. A literária tem muita história, muita mentira. Porque não tem coisa mais prazerosa nessa vida do que contar mentira. Verdade. Você sentar pra tomar uma cerveja, pintar um paeiro e contar mentira, Guilherme. Ou? É bom demais. É bom demais. Sabe o que eu lembro disso? Porque eu fui criada no interior, na fazenda. Quando você sentava, assim, em roda das fogueiras, que tinha, assim, mês de julho frio, que sentava todo mundo. Não sei se você teve essa cultura. Ia contar história, aquela coisa. Ou era a melhor memória que eu tenho da minha vida. Eu não sou da roça, da roça mesmo, assim, mas eu sou do interior. Na minha cidade, Paranaguara, tem 10 mil bitantes até hoje. Parece que não morre, não nasce ninguém lá. A minha fazia diminuir que o povo sai de lá. Então, Paranaguara, a gente tá nascendo muito, porque toda vez que eu pergunto, fala que tem 10 mil. É igual na minha. 10 é um número X, mas vai ter um 7, 5. Ninguém mora, ninguém nasce, ninguém vem embora, ninguém chega. É sempre 10 mil. Mas, essa tá pequena mesmo, bem interiorando, aquele espírito de interior. Lá tem povo ainda que, tem aqueles que não ligam a TV porque é a TV do demônio, sabe? Não tem aquelas coisas ainda. Então, aqueles negócios, tipo, vassoura atrás da porta pra visitar o Maranhão, sabe? Isso que coisa. Tem. Aí o povo vai visitar meu pai e mãe mesmo na chácara e não tem ninguém, deixa um guide harv pra saber que foi gente lá, quebrado, lá em Paiazara. Aí, essa Adilha não sabia. Aí, trocando, trocando experiências. Vânia é cultura, mas tudo. Ou então, sei lá, você tá achando que, sei lá, tô achando que você tá com inveja de mim e botar um raminho de arruda aqui na orelha. Se ele murchar muito é porque eu tô tirando a inveja. Sabe o tipo de coisa, interior? Lá tem muito isso ainda. Então, quem vive nesses locais aí tem muita história pra contar. Tem. Porque não tem o que fazer. Aí você... Sabe da vida de todo mundo. É. Eu ligo lá em Palmeiras, eu falo assim, pai, conta a sua foca aí. O que que tá acontecendo? Eu sei tudo de lá. Mas... Você tem o Léo Dias lá. O pai lá em casa é muito frequentado. E minha prima é jornalista lá na cidade, né? Ah, não. Então a fofoca tá na família. Eu não sou fofoqueira, não. Tô vendo. Eu sou igual a minha mãe, né? Tô vendo que eu não sou fofoqueira. Ou, minha mãe, vê aqui, se precisa conhecer minha mãe, é uma pessoa muito boa. Só que ela é muito caladinha, reservada. Se você contar uma fofoca pra ela... Mãe, sabe alguma fofoca aí? Quem morreu? Não sei. Pode ter contado. Ela não tem interesse. Sabe aquele tipo de pessoa que não... Não é, amor? Você acredita que eu também não sou muito assim, cara? Eu também não sou. Acho que nós ainda a pouco é fofoqueira. Olha o Guilherme ali, desmentindo. Ele já tá se contorcendo ali. Eu sou curiosa? Eu não tenho muito... Eu não gosto muito isso, não, cara. De fofoca. É verdade mesmo. Não tô fazendo tipo... É o fofoque. Claro que é o fofoque. Quando eu sei, é o fofoque. Mas, assim, eu não... Eu não tenho muito interesse. Você pode ver isso até pelo meu trabalho. Eu poderia, por exemplo... Menina, amiga, não te conto nada. Eu tenho... Eu sei tanta coisa e um passo pra frente. Inclusive, eu queria até mandar um recado pros artistas que me encontram e falar assim, ó... Ou falar um negócio aqui, Du, publica não, hein? Quando foi que eu publiquei uma fofoca de alguém? Nunca. Nunca eu publiquei. Eu só faço matéria de conteúdo, essas coisas. Eu não tenho interesse nisso. Que fofoca dá engajamento, né? Mas é um recado. Um dia eu fiz um teste no Talknejos que eu posto que eu dou o maior trabalho, produção, com câmera de cinema, nada. Vou lá e posto um trem assim. Menina, dá engajamento, tudo nada. Eu falei... É isso que eu tô te falando. É onde eu sou bobo. Não ganho dinheiro. Porque eu sei que a fofoca rende mais, mas eu não gosto. Eu não gosto. Não é nem que eu não gosto, porque na vida a gente tem que fazer coisa que você não gosta. É que eu acho, eu tenho... Agora sim, eu vou usar a palavra certa. Eu tenho o princípio de que a fofoca é uma coisa baixa. Também. Pra trabalhar, entendeu? Eu acho que é uma coisa baixa. A não ser que eu fosse realmente um fofoqueiro profissional. Igual o Léo Dias. Igual o Léo Dias. Se bem que eu acho deprimente. Quer dizer, o dinheiro que ele ganha é maravilhoso. Mas imagina, qual que é o meu trabalho? Fofoqueiro. Então, acho bem chato, mas eu acho que ia ser muito apelativo da minha parte. Nada contra os colegas ou quem faz e tal. Cada um sabe a caceta que senta. Eu tenho o meu princípio. Eu acho que fofoca não é pra mim. Eu acho que eu, euzinho, estaria sendo desonesto com a minha audiência, querendo arrumar a atenção deles, falando assim, o Luan Santana ameaçou o Gustavo Lima de morte. Não, isso aí não, isso aí seria uma notícia. Mas Luan Santana pega a mulher do Gustavo Lima. Eu não publicaria, entendeu? Eu não publicaria. E às vezes a gente sabe, né? Uma fofoca que eu fiquei sabendo em primeira mão, nem foi fofoca. Uma verdade. Que se eu, na época, eu já tava, você não tava no talconejo, foi quando a Marília morreu. todo mundo ligando, eu fiquei sabendo, porque tava lá no estúdio da Terra, tava o Van Ute, seu João Reis, ligaram pra eles, contando. Ninguém sabia, e eu fiquei sabendo. Uma informação dessa vale dinheiro no mercado. Porque tava... Pra soltar primeiro, né? Então, assim, apesar de ser jornalista, tem umas coisas assim que eu também tenho uma certa dificuldade. Mas se eu tiver de colocar, eu coloco minhas estagiárias. estagiárias. Fica aí, diga, menina. Vamos ver aqui com o Futuro Reserve. Eu tava falando com o Marcão, acho que foi ontem, ele tava falando que vai reformular a maneira de fazer conteúdo no Instagram dele também. Aí eu até... Aí ele falando que vai botar um dia da semana, ou sei lá, um quadro do dia, será que como é que é? Que ele vai entrar pro ramo da fofoca também. Tipo assim, ele vai dar uma fofocada se precisar, entendeu? Tem a fofoca que ele vai publicar. Aí eu falei assim, pô, tá o Marcão, né? Porque quando, antes do teu canal, eu acompanhava pra caramba o blog Nejo, o blog, me lê texto. Acompanhava pra caramba. E o Marcão nunca foi da fofoca. E nem quando depois eu conheci ele, eu não achava ele da fofoca. Apesar dele ser um grande fofoqueiro. Marcão, o maior fofoqueiro do Sertanejo. Muito fofoqueiro. Corte do notícipe. Ele perde só pro Renato Sertanejo. Mas, mas assim, no trabalho, o Marcão nunca foi. Aí eu falei pra ele assim, ó, se você for fazer fofoca e der certo, eu vou também. Aí eu falei pra ele, porque vai estar só eu? Porque você e o Marcão é muito assim, parecido, né? A linha de raciocínio. Eu não sei se isso é um elogio, ou a clipe. Dudu não aceita ser comparado com o Marcão. Pô, ele tem um pouco mais dignidade, né? Um cara mais decente. Hoje tá saindo só pérola aqui. Ô, mais uma fofoca que de vez em quando é boa. E outra coisa, participa dos bastidores aí, eu sei uma pessoa que sabe de tudo. Quem? Eu não posso falar o nome dela. Aí por que você começou o assunto? Depois eu te falo, ó. Eu quero trazer ela, não tá que nem se eu falar o nome dela, que ela não vai vir nunca. Mas depois que você expor ela também, ela não vai voltar pra mim. Não, mas eu não vou expor, senão eu vou fazer aquelas matérias igual faz pro Fantástico, no capo do escuro. aí tem fofoca assim, aqui em Goiânia é a terra da fofoca, você quer saber da vida dos cantores, você vem pra cá. Aí tem ali esses dias, falam assim, fulano, cantor aí, famoso na composição, passou ali no bar do Marista, agarrado, beijando duas mulheres. Hum, que delícia. Esse tipo de fofoca o Goiás tem. Ah, eu tava esperando, vai contar 500, né? Não, eu não sei, eu fiz uma mudança de assunto só pra disfarçar. Entendi. Dudu, e me fala, você tá viajando muito? Tô aí. Suas pautas estão mais fora de Goiânia, ultimamente? eu não faço tanta pauta assim, em questão das viagens. Eu tô começando agora a tentar criar um pouco mais de conteúdo nesses convites pra DVDs, essas gravações, assim, porque eu acho que você precisa aproveitar esse tempo, né? Você tá ali com um artista e inventa uma coisinha legal, né? Por exemplo, no DVD do Fernando Sorocaba agora, semana passada, eu acabei gravando com os caras por pressão mesmo, não deles, claro, mas dos meus próprios colegas, né? Porque tinha trocentos páginas, certaneja lá, presencial. e claro que a maioria queria gravar alguma coisa, né? Mas só alguns teriam esse privilégio, por enquanto, que não significa que um é melhor que o outro, é que cada um no seu tempo vai conquistando o seu espaço, né? E eu conquistei o meu, até pouco tempo eu também não tinha o acesso que eu tenho aí. E aí, Dudu, não sei o que, você vai gravar? Não, os caras gostam, vocês querem gravar, gravar. Eu pensei, eu não pensei nada pra gravar, eu já tava lá na minha frente, o que que eu vou gravar? Aí eu falei, tá bom, eu pedi um cara pra filmar com o celular, eu peguei o meu pra gravar o áudio aqui mesmo, e bati um papinho lá com ele lá de cinco minutos, assim, que tinha muita gente pra conversar, aí eu pensei assim, cara, eu vou ter que começar a fazer um treino desse, que seja umas brincadeiras com ele, uma coisa pra entreter mesmo, assim, já que o povo na internet não quer falar sério, já que o povo na internet não quer... Só quer brincadeira. quer zoeira, eu só não prometo dancinha, porque eu já sou talentoso em muitas áreas, eu não quero ganhar mais esses papos. Eu não quero. Eu não queria. TikTok, tá vendo? Não tá vendo? Eu só tenho um problema com dança, eu até faço, só que eu sou meio desconfigurada. Eu não consigo ter o mesmo gingado em cima e embaixo, eu meio que... Eu tenho a impressão que o senhor joga a chintura pra um lado, eu faço tudo com a vírgula do lado direito. Gente, eu nunca soube dançar assim, eu dançava mais ou menos, mas eu sou desajeitada. Eu treino. Pra Michelle, eu danço. Danço? Faz strip, Michelle? Tira o helicóptero, já viu? Nossa, tá bom. Agora, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Depois dessa, fala o assunto. Viajando, né? Você foi viajando. Tá acontecendo muito agora, eu acho que é uma consequência daquelas coisas da pandemia que a gente sofreu muito e os artistas sofreram muito com isso também e tem uma galera gravando tudo de uma vez agora, então tá tendo DVDs tipo assim, amanhã tem um, amanhã eu tô, uma hora dessa eu estarei em Campinas e uma hora dessa, depois de manhã eu estarei em São Paulo, capital, no Janato Sanderico. Sala pra eles que eu mandei um abração, viu? Meus brothers. Qual deles? O Guilherme Benuto ou o Janato Sanderico? Os dois. Tá bom. Mas eles nem sabem direito que eu existo não. Sabe assim, já me viu, mas manda um abraço assim mesmo, né? Eu estou desligindo pra também que eu existo mas eu tô indo lá pro DVD deles e aí dia, no caso, é 15. Aí, dia 16, eu volto pra casa, dou uma descansada, dou uma depilada, tô brincando, essa parte eu inventei. Aí, no dia 17, se eu não me engano, no dia 17 mesmo, eu já pego pra BH pro DVD do Luan Santana. Quer dizer, pelo menos até agora tá combinado, mas esse criatão doido que derrapou com o Pobrigo e falou, não, vai ter jeito. Mas eu acho que vai. Aí, então, tem muita coisa e no final do mês tem um outro do Fidumijé que esse eu não sei ainda se eu vou. Em abril já tem, tem Maria Cecília e Rodolfo que já falaram, não sei se vocês vão mandar a passagem por aí. E tem Eduardo Costa também abriu. Então, tá tendo tantos... Isso porque passou agora o Fernando Sorocaba e no final de fevereiro, no caso, fevereiro teve o Diego Arnaldo, mas o Diego Arnaldo eu não fui, ele me convidava. Teve o Léo Nascimento. Enfim, em janeiro teve Zaneta Cristiano que eu fui também. Pô, tá tendo muita coisa. Então, eu tô indo nisso, nessas gravações. Acredito que o... a demanda, vamos chamar assim, pra ir, pra estar nesses locais, seja por uma coisa, uma causa natural do trabalho que vem crescendo. O nome ficando mais conhecido. Então, aos poucos... Isso é importante pros artistas, né? Você instalar. Até porque, né? E ó, gente, ó... A gente vai lá, a gente produz conteúdo pros caras, né? Produz. Fecha aqui. Corta pra mim. Corta, corta. Tem que remunerar esses influências que vão nesses DVD, porque é tão barato e tão justo, porque aí eles dispõem um tempo, depois tem edição, tem que pensar texto, tem que pensar capa, nada, nada... Você esqueceu o mais importante. O quê? O tempo. Pois é. Porque a gente, da hora que a gente sai de casa, até quando a gente volta depois do evento, aquele tempo foi pro artista. Foi. E outra coisa, nada, nada, pra fazer uma edição de um trabalho desse, você gasta um dia, né? Aí eu não, não capricho muito, não. Não, eu faço treino bem assim. Quer dizer, não de qualquer jeito, mas eu procuro ser o mais simples possível, porque é por isso, entendeu? Porque a gente não ganha nada com isso, né? Quer dizer, vou reformular, não ganhava. Porque vamos ganhar a partir de agora. Vai mudar, porque a gente tem que aprender a valorizar o tempo. O tempo. O tempo é a moeda mais preciosa, diz meu filósofo Manuel Guilherme da Silva. Mas é claro. Porque você, quando você indispõe do seu tempo, pra alguém, em prova de alguém, você, vou falar do meu caso, eu deixo de criar um conteúdo pro Instagram, eu deixo de criar um conteúdo daquele cara que quer anunciar comigo, já tá combinado, por exemplo. Eu deixo de pensar, eu gosto muito de pensar em novas ideias, e escrever. Eu também. E muitas vezes eu vou pro computador, eu escrevo, e aí eu já vou anotando tudo que eu preciso, vou baixando algumas coisas. Então, isso tudo é tempo. Outra coisa que eu dou muito valor também, e quem me segue sabe, eu gosto de responder o pessoal que manda mensagem pra mim no Instagram. Isso, requer muito tempo. É muita mensagem. Ontem, por exemplo, aplauso pra mim, o pessoal que tá de casa aí, eu baixei 100 seguidores no Instagram. E em comemoração aqui no Talk Nejo. Isso, olha pra você ver. Que coisa linda. E outra coisa, tem uns dois anos que combinam esse encontro, né? Vai ser de encontrar aí na casa do outro. E foi bem agora, nesse momento. E foi bem no momento, é Deus agindo. Aí, eu brinquei com o pessoal lá, coloquei assim, bati os 100 mil seguidores, e falei, me mandem parabéns, escrevam aí, parabéns a não do sertanejo. Tipo, teve umas 200 respostas, só assim, parabéns a não do sertanejo. Eu falei assim, pô, vai todo mundo entrar no zoeiro, eu vou responder todo mundo. Então, cara, aí tem hora que eu paro um pouquinho, respondo 25 pessoas, aí eu largo lá e faço alguma coisa, aí eu volto um pouquinho, respondo umas 30, e aí quando você responde, aquelas 30, uns 12, responde de volta de novo. Então, vai ter mais mensagens a responder. E eu valorizo muito isso, eu gosto de responder esse pessoal, eu gosto de responder comentários. Então, assim, é tempo que você usa pra você, que você tá dispondo pra outra pessoa. Isso não vale nada? Tem que vale. Aí você faz uma matéria pra pessoa também, não vale nada? Ah, mas tá te pagando a passagem e o hotel. E daí? Às vezes, você tira o tempo e respeita o artista, porque você considera, você considera a carreira dele, assim como ele está considerando a sua carreira e o seu trabalho, mas você precisa também ser remunerado pra isso, porque às vezes você poderia pagar, um editor não paga, porque não tem, né, recurso. Na verdade, o raciocínio é o seguinte, é que tem um pessoal que tá indo, das páginas, que estão começando a ir agora, e estão muito felizes, muito empolgados com isso, e tipo, nossa, mas você tá pagando o hotel pra nós, quer dizer, tem uns que nem recebem o hotel, recebem um outro benefício, bem menor, e já ficam contentes, porque eles não entenderam a chave do negócio, que é o seguinte, por que que estão te chamando? Por que que estão? chamariam o Talc Nejo pra um evento, por algum motivo? Sim. Não ia, eu tenho certeza que, não iam chamar o Talc Nejo, porque o Guilherme é um bata de um gostoso. Não, e nem por minha beleza, né? Talvez por sua beleza, já pode negociar mais. Mas agora, não é por isso, é porque tem, tem um interesse natural, legítimo, inclusive, do nosso trabalho. Sim. Então, tipo, o meu trabalho vale alguma coisa, é importante, então eles querem a presença do meu trabalho naquele evento. Mais do que justo, a gente ser valorizado por isso. Porque aí também a gente seria demais falar assim, não, além de tudo, eu tenho que pagar o meu avião e o meu hotel pra estar lá de graça. Aí pronto, aí lascou o bem lindo, né? Aí não dá. Então o pessoal tem que entender isso, que todo mundo, todas as páginas, estão chegando nesses lugares porque eles servem. Pra um propósito. Eles servem. Se eles, eles, volto a dizer, não é porque vocês são lindos, não é porque vocês têm um carro, não é porque... É porque vocês servem pra aquele propósito e vocês estão sendo usados e usados e tá ok, porque a gente que tá pra esse serviço tem que ser usado mesmo. Só que tem que ser usado e remunerado. Sim. e tem gente que ainda tá no roubo a obra e dizem assim, ah, eu tô aproveitando porque eu tô indo no DVD do fulano. Gente, a adolescência já passou de ter um tempo. Eu, eu... Vamos ser adultos. Quando eu vou, eu vou pra trabalhar. Eu chego lá, eu quero fazer conteúdo e fica... Eu não sei curtir assim, chegar lá e falar assim. Porque tem gente que realmente consegue fazer as duas coisas. Eu curto um pouco. Eu... Porque normalmente a gente tá entre amigos, né? Apesar de que eu tô ultimamente tá em muitas páginas e eu não conheço a maioria das pessoas, né? Mas assim, aí tá lá, tá Marcão, Renato, o Miller, não sei o que é, Juliana, e o Fernando Albuquerque e o Cauê, certanejo. Enfim, tem esses caras assim, senta, toma uma. Eu não sou muito bebê cerveja, não gosto muito de cerveja. Também não. E aí, mas assim, às vezes eu faço um sacrifício pra estar perto de alguém ali bem social mesmo. E aí, a gente se diverte e a maioria de nós é tudo comprometido, não tem nem como mexer com mulher. Né? Nosso negócio é só ficar ali olhando pra cima e falar mal dos outros, né? Porque eu não entendo. E rindo. A gente não usa drogas, a gente não mexe com manhã exata, a gente não curte rock em voo. A nossa vida é assim, é sentar, tampar ali e ficar assim. E aí, cara, como é que tá o canal aí? Como é que tá a página? Não tem muita conversa. Mas é isso. Mas, enfim, não posso reclamar de jeito nenhum, de toda maneira eu fico feliz, mesmo que não tava dizendo que a gente quer, mas de estar sendo lembrado por essa galera que há alguns anos eu não imaginava que eu ia estar nesse posto. É, mas graças a Deus chegou, né? Chegou com muito trabalho, muita dedicação. É. E é isso, né? Então, nós já temos quanto tempo de gravação? uma hora? Quer encerrar nosso bate-papo? Uhum. Você acha que o topo dele já é meu? Já foi. Já foi. Desapega, desapega. Não, mas quando a gente tem um... Não é, Lula. Não. Então, gente, vamos encerrar em chave de ouro. Vamos fazer muitos cortes, vamos contar muitas fofocas. e vamos... Mas teve alguma coisa que você queria me perguntar que você não perguntou? Nossa, eu capaz que tinha e eu vou perdendo assim no assunto. Não fez pauta, falei assim. Eu tô perguntando porque de repente você tá com vergonha de perguntar alguma coisa. Não tinha que ter vergonha. Pode perguntar. Você é minha amiga. Você tem a liberdade. Você perguntou de tudo. Você perguntou pra mim do Renato Sertanerjeiro. Nós falamos que nós no topo dele não teve treta. É. Nós falamos o que eu vi lá na fazenda do Zezé. Isso. Que a máquina falamos. Até criamos confusão aqui com o Renato Sertanerjeiro e o Fidelis. Isso. Falamos da Nayara. Falamos da Nayara. É. Eu nem comecei minha carreira como apresentadora e já tô sendo bloqueada. É a fofoca que rende, gente. Não morre, tá? Não morre. Se eu for bloqueado pela Nayara não vai acontecer nada. Eu fui pelo Zezé e tô ouvindo. Pois é, que é muito pior, né? É o que falou. Não fui eu. Não fui eu. A Michelle ali é a coordenadora de imprensa ali do Dudu. chamado. Fico muito feliz de a gente estar aqui. De aqui, meio que a gente... Ô, Guilherme, corrigindo aqui. Você acha que eu sei lidar com câmera não, né? Ele tá aprendendo. Pelo jeito não, né? Tá aprendendo comigo. Eu falei, dirigi e direi. Eu tô com a impressão agora que eu passei o programa inteiro de coça pra câmera, mas assim, depois vai ver isso. Obrigado pelo convite. Queria que a gente tivesse acontecido isso há mais tempo, mas tudo tem a hora certa mesmo. É bastante legal a gente estar junto aqui. Eu guardo esse logotipo aqui pra mostrar pra galera que só tem carinho mesmo. Não tem nada demais. Não tem pirraça, não tem birra, não tem nada. E parabéns aí por manter essa ideia. A gente sabe das dificuldades. Não é fácil, né? A gente está à vista. Tanto não é fácil que eu tenho que sair, né? Eu tenho que sair porque tá muito pesado pra mim. Então, força pra vocês aí. A marca é muito boa. O nome é muito bom, tal que lejo. E já tem um canal aí com mais de 20 mil inscritos. 20 mil fatos é alguma coisa. Vamos tentar manter isso aí. E que... Enfim, sucesso. É isso aí que eu desejo. Valeu. Obrigada.